E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, agora no dia 11, 12 e 13 o estúdio Nick Gra vai estar num evento chamado Fashion Bazaar é um evento feito pelo Kiko o Kiko é grande amigo nosso, sangue bom seguem ele que eu vou deixar as redes sociais aqui as redes sociais do Fashion Bazaar também vai estar aparecendo aqui aqui, aqui, vai estar aparecendo em todo lugar da tela vai ter aqui na descrição do vídeo eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que é o evento dá uma olhadinha no vídeo Vocês viram como é que é né galera? vai ser um evento top, a gente vai estar lá com o estúdio vai estar com o estande, vai estar fazendo piercing vai ter tatu, vai ter muita coisa legal então se você é de Ribeirão Preto ou região o endereço vai estar aqui na descrição chama Espaço Santo Antônio fica na Avenida Zé Renner perto do Mercado Grique galera, não tem erro, tem estacionamento vai ter fudge truck, vai ter comida vai ter bebida, vai ter piercing vai ter tatuagem, vai ter relógio vai ter prata, vai ter as meninas da prata o cara dos óculos vai ter muita gente sangue bom vai ter a Onda a Onda amiga nossa, ela vende roupa mas roupa ó, show de bola então não deixe de lá eu vou deixar mais uma vez aqui o endereço nas redes sociais, aqui vai estar tudo na descrição do vídeo quem quiser também saber um pouco mais vai lá no meu Insta, me chama lá tá bom? e quem quiser também vai lá no Insta do Kiki fala, eu vim pelo Nick bomba, vamos encher o saco dele vai, fala, o Nick que me indicou fechou? galera, um abraço, falou e fui!